O deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, assumiu nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, o cargo de secretário de Estado da Educação. Formado em Direito e com experiência em gestão pública, Vampiro nasceu em Criciúma e tem o sul catarinense como base eleitoral. Foi secretário de Desenvolvimento Regional, secretário de Estado de Infraestrutura e deputado suplente antes de ser eleito deputado estadual para a atual legislatura, com 36.747 votos. Agora, foi convidado pelo governador do Estado para assumir a pasta da educação, responsável pela formulação, controle e avaliação das políticas educacionais em Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto